Depois de um dia de viagem, sem comer, acabei tirando um diazinho de jejum, eu terminei minha última refeição acho que foi seis da noite no aeroporto, com meia melancia e algumas castanhas, não é a melhor combinação alimentar, mas era o que eu tinha no momento. Passei quase um dia viajando falei não vou jejuar, na verdade eu praticamente nem bebi água quase porque eu não gosto de beber água de garrafa com microplástico e o local é lindo, comi a melhor caixa de uva que eu já comi eu acho que até hoje sinceramente que uvas, as uvas brasileiras estão precisando de uma melhora, mostrando pra vocês como que está por aqui, vlog do primeiro dia, isso é tudo caixa de laranja, caixas de bananas, melões sem semente que estão deliciosos, essa variedade de melão aqui também não conheço mas estava muito maduro, estava derretendo, delicioso, mas quando ficar cheio de fruta lá, o local comem todo e esse é o vlog do primeiro dia a gente acorda mais antes das sete horas da manhã para correr, o café da manhã começa às oito, com um monte de melões, só tem um carioca maluco correndo sem camisa no frio de Seattle, depois que aquece fica tudo bem, fica perto da Califórnia em Washington State, então, amanhã, vou estar aqui por mais de 20 dias E aí, uvas, figos, uma variedade diferente, mais figos, mais uvas, eu estou, pra falar a verdade aqui, provando um figo maduro, meu alimento predileto, A gente não tem no Brasil, ó, variedade de tomates diversos, caixas de maçã, caixas de pêssego, caixas de nectarinas, mangas, melões, melões e melancia, muito, muita comida E aí E aí O que é isso? Não quebra o giro. O jantar de hoje, hambúrgueres, de cogumelo, picles, um buffet de salada, milho doce e molhos. A mesa toda servida com um suco de laranja com amora preta. Deadlift, 140 kg, 65 anos, quase 40 anos frugível. Muito bom! Começando o dia aqui nos trampolins. Já comecei com corrida e calistenia. Óbvio que não dá pra ver direito porque fica contra a luz, mas olha que paisagem linda. Mesmo que nem reis ontem de noite. Ainda treinamos deadlifts, uma hora de calistenia e depois seguimos de melões. Manhã do sétimo dia e esse é o meu prato. Dois variedades de melão com a pele de sapo e a outra Chintalbur, alguma coisa de gênero. Bom apetite! Café da manhã do quarto dia. Melões Charentai, muito maduros. Olha como fica, de tão maduro. Isso é como o melão fica quando está realmente maduro. Muito doce, muito gostoso, orgânico. Legal! Nossa janta do primeiro dia dos culinary skills. Olha aí ó, milho doce, um hambúrguer de cogumelos, ketchup, um molho especial de abacate e um hummus. Tomate e cerejas, cogumelos marinados e muita fome. E aí, oi! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma